Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco, que é uma sugestão muito bacana para você fazer um grelhado, um assado, um churrasco. Vai aí a minha sugestão. E hoje nós vamos preparar um tempero italiano para você utilizar no seu dia a dia. O TV Churrasco está no ar. E hoje, Du, nós vamos fazer um tempero lembrando as nonas, né? É, um tempero típico italiano. Trocar de lugar aqui, assuma a banca. Anote o que vai na receita. Manjericão, orégano, salsa, alecrim, tomilho, pimenta do reino. Vamos utilizar também o bife de contrafilé, azeite e sal a gosto. Bom amigo de casa, anotou, já está sabendo tudo o que vai utilizar, né Du? E se tiver dúvida, é só procurar pelo nosso site. Você vai encontrar essa receita, esse programa também no site da TV Churrasco. Vamos à obra? Vamos lá. Então a gente precisa de um recipiente para começar a preparar. Tudo que é utilizado nessa receita, né? Ela está em forma desidratada, né? Pelo seguinte fator, né Du? Que aí aumenta a validade dele. E você se baseia na validade dos condimentos que você está comprando, pela data de validade da embalagem. Vamos nessa Du? Vamos lá. Salsa. Salsa. Passa o manjericão, Volta, por favor. Muito simples, gente. Muito, muito, muito simples. Agora o orégano. O alecrim. Agora amigo de casa. Esse tempero, eu acredito, né? Na minha ótica de preparar alguns assados, eu tenho utilizado muito tominho. Gente, ele dá um sabor diferenciado. Não exagere, tá? Mas comece a usar, sim, colocar nos seus temperos, que realmente é muito gostoso. Bom, então, sinalizar com a pimenta, por favor. Que lindo. Você pode aqui. É a preocupação com a pimenta, né Du? Porque pimenta... É como você vai utilizar em diversas... Possibilidades de receita, pimenta tem alguma que não encaixa, né? É, como diz o outro. E também pode criança comer, nem nada, também não é muito bom pimenta, nem nada. Bom, o que poderia estar sendo feito, né Du? Fez direitinho, colocou num vidro, fechou, tá? E você pode utilizar, essa é uma receita muito, muito simples. E uma receita muito bacana. Vamos continuar a receita? Bom, então, vamos temperar a carne normal aqui, para colocar na churrasqueira. Passo o azeite, o sal... Vamos lá, começar pelo sal. Aqui eu viro. Aqui eu ponho o azeite já de uma vez, para você... Virou. Beleza! Vou aproveitar aqui, pegar bem o tempero. A soção do sal... O sal... Tá! Feito isso, nós vamos levar a churrasqueira. E sempre falando, né? A churrasqueira, tome cuidado com o seu cobraseiro, né? É isso! Vamos lá! Ô Du, facinho, facinho, né? Agora nós vamos lembrar que nós estamos trabalhando com o braseiro. Fogo brando, né? É! Isso em 10, 15 minutos está pronto. Ô Du, carne pronta! Só fazer o temperinho agora, delicioso! Vamos lá! Vamos lá! Bom, nós utilizamos o bife de contrafilé. Você pode estar utilizando também, normalmente, a carne que você gosta, né Edu? Com certeza, né? Agora, o detalhe final, que é... Justamente o tempero, né? É, o tempero que aqui, no caso, vai atender as três... As três necessidades, né? Com certeza, tá? Pôr um pouquinho de azeite, né? É, porque você colocando o azeite, o tempero vai ficar melhor. É! Um detalhe, você poderia também estar utilizando, né Edu? O... como nós falamos no início, na hora que foi preparar a carne. Olha aí, aqui, bem... Não precisa ter um exagero, né? Só um... Bom, então acho que é mais fácil aqui a gente... É, está com a luva, né? Isso, isso, olha lá. Deixa eu dar uma virada no bicho ali, Edu? Olha aqui, só aqui, tá? Faz o trabalho dos dois lados, né? Vou passar o azeite pra ele, um momentinho. E o aroma que fica... Fora de... fora do normal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.